E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Acabamos de receber esse defletor da Ducati Multistrada, tá? Apenas marcas de uso. Um precioso super bacana. Disponível aqui em nossa loja, tá? Esse é na linha dos usados, tá bom? Vale lembrar que trabalhamos também com peças usadas, desde que ela esteja com custo-benefício ótimo. Ele serve para todas as bolhas que vai em Ducati. Lembrando, enviamos para todo o Brasil via Correios e São Paulo aí fazemos entregas via Motoboy. Quem quiser garantir na nossa loja física, estamos na Rua Pamplona, número 932A, no Jardim Paulista, tá? A 400 metros da Avenida Paulista, tá? E o metrô mais próximo da região é o Trianon Masp. Venha conferir. Abraço, tchau, tchau.